A posse do novo presidente da primeira igreja batista foi realizada na noite do último sábado. O pastor Placidino Gomes de Oliveira Júnior chega na NUC com boas expectativas junto aos fiéis. As expectativas são grandes, bastante positivas, considerando a história da igreja paralela à história da cidade. A nossa igreja em 2020 completa 70 anos e é uma igreja que já está há 78 anos, quase 80 anos, nesta cidade. E a cidade este ano completa 70 anos. Então é uma igreja muito acolhedora, que faz parte da história da cidade e tão calorosa quanto a cidade. Então as expectativas são grandes e nós ficamos muito felizes com isso. A posse contou com a presença de líderes da igreja em Minas Gerais, no Espírito Santo e também na Bahia. Alguns pastores se apresentaram com louvores. A posse contou ainda com a apresentação da banda de louvor da igreja. O coral também se apresentou durante o evento. O coral também se apresentou durante o evento. Entre as apresentações de louvores e orações, a história e a família do novo presidente foi apresentada. A posse foi dirigida pelo vice-presidente da igreja, o pastor João Moreno. A gente nota que chega mais uma pessoa para somar junto conosco na nossa comunidade. Representantes de entidades organizadas e do executivo municipal participaram da solenidade de posse. O poder público municipal se faz presente nessa noite, prestigiar esse ato de posse, nesse culto da primeira igreja batista e dar as boas-vindas ao pastor Placidino, que realmente nanuque o recebe em braços abertos e é sempre bom estar presente em eventos como esse. Na ocasião, o presidente, já empossado, apresentou os projetos que a igreja está desenvolvendo na cidade. A igreja já tem desenvolvido projetos na área social. A nossa igreja, ela é uma igreja, as igrejas batistas do estado de Minas e do Brasil, historicamente, já são envolvidas com projetos sociais. E nessa quarta-feira, nós iniciamos uma nova fase, que é abrir. A igreja abre as portas para a comunidade, fazendo integração com os adolescentes que são abrigados na Casa Lar, com os adolescentes da nossa própria igreja e da comunidade, com aulas de violão, aulas de jiu-jitsu, aulas de reforço escolar, artes marciais, enfim. Enfim, é um momento que a igreja está incluindo na área social. Obrigado. Obrigado.